Fala, galerinha! Tudo bom, meus queridos? Olha lá, eu venho aqui deixar uma dica para você que vai fazer a prova do Enem, tá? E você tem que acertar essa questão de matemática. Provavelmente, vem duas questões de logaritmo para você, Nenem, tá? Então, olha lá, eu preciso saber de três propriedades para acertar uma questão de logaritmo, tá bom? Presta atenção, a primeira propriedade é o logaritmo do produto, a segunda é o logaritmo do quociente e o terceiro é o logaritmo da potência. O que eu faço com essas três propriedades? No logaritmo do produto, você transforma em uma soma. No logaritmo do quociente, você transforma em uma diferença. E no logaritmo da potência, potência, vocês já sabem, né? Tem uma base e tem um expoente, esse expoente vai descer multiplicando o log, tá certo? Então, gravem essas três propriedades para você acertar e arrebentar nessa questão do Enem e vai vir esse ano, você pode ter certeza. Valeu, espero que você tenha gostado da dica. Até a próxima!